Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta mais uma vez e agora nós estamos de volta para iniciarmos a sessão do curso sobre assentamento de porcelanato, assentamento de piso. Então vocês já tem acesso ao curso, as 5 primeiras aulas iniciais que são de ordem teórica, com todas as informações que nós colhemos junto a fabricantes e outras formas de conhecimento técnico que nós fomos agregando ao longo do tempo, nós passamos para vocês por meio dessas 5 primeiras aulas, depois tivemos todo o assentamento do revestimento no banheiro que nós mostramos para vocês, assentamento, furo de registro, caixinha, válvula, etc, requadração de janela, então toda essa parte aí de assentamento de revestimento já foi feita, vocês tem as videoaulas aí. Então a primeira coisa que nós fizemos para obtermos o esquadro desse ambiente, nós já temos determinado, pessoal, aquela linha de esquadro, lá, que é aonde vai a soleira do desnível desse piso interno e do piso externo, então aqui tem a primeira peça que começa a ter aqui, tem uma linha de marcação ali. Então nós já temos a primeira linha do esquadro, lembrando para vocês que o esquadro é um ângulo de 90 graus, então é uma linha e uma linha contrária, e elas tem que se cruzar e no cruzamento das duas linhas tem que dar o esquadro, tem que dar um ângulo de 90 graus. Para fazer um ângulo de 90 graus nós não usamos esquadro de ferro, não usamos esquadro de nenhuma ordem, nenhuma natureza, nós usamos o próprio porcelanato, porque como ele é retificado em fábrica com precisão de milímetros, essa precisão é a laser, então não há esquadro melhor na obra para você esquadrejar um piso do que o próprio porcelanato retificado que você esteja fazendo. Bom, nós temos aquela parede do fundo e tínhamos essa parede aqui, nós temos esses pilares, nós poderíamos tirar o esquadro de lá ou o esquadro daqui. Conferimos a parede do fundo com os pilares e ela bate a mesma distância que dá num canto, dá num outro canto, salve uma pequena ondulação aqui de um centímetro nesse pilar que vocês vão ver depois na linha. Então nós transferimos aquela parede para essa para poder tirar o esquadro. Então o esquadro do nosso ambiente aqui vai ser essa fachada por meio dos seus pilares, juntamente com a linha que nós temos que é o desnível da área interna para a área da parte da piscina. Então são duas linhas cruzadas. Eu vou mostrar para vocês como a gente fez a partir de agora para vocês entenderem. A gente pegou aqui o primeiro pilar, aqui, isso, esse aqui é o primeiro pilar, esse aqui já é o corredor externo. No primeiro pilar a gente bateu um prego aqui, no primeiro pilar tem um prego aqui, tem uma linha, dá para vocês verem a linha. A gente pegou esse primeiro pilar aqui, que tem a mesma medida de lá, e esticamos essa primeira linha passando na frente desses pilares aqui. Chegamos de forma que nesse pilar tem uma linha aqui também batida atrás desses pisos. Então a gente tem a nossa primeira linha que corre na frente desses pilares. Essa aqui é a nossa primeira linha, pessoal. Ela corre na frente desses pilares e me dá a face dessa parede aqui, desses pilares aqui, que é aquela fachada em cima que eu mostrei para vocês. Então essa é a minha primeira linha. Primeira linha do esporte. Tá? Lá dentro. Fazendo o primeiro alinhamento aqui. No cruzamento dessas duas linhas, nós temos, pessoal, Eu vou tentar mostrar para vocês aqui, um pouco mais, abaixar um pouco mais a câmera. Como aqui é uma área muito iluminada, tem certos ângulos que a câmera não vai conseguir mostrar para vocês, tá bom? Vou tentar mostrar para vocês aqui agora. Então nós temos essa primeira linha, que é a linha da fachada, que é a que vocês estão vendo aqui. E essa linha aqui é a linha do primeiro piso. Esse primeiro piso é justamente a divisão do piso interno com o piso externo. Nesse primeiro piso aqui nós também temos uma linha. Então nós cruzamos essa linha de forma, pessoal, que vocês... Deixa eu ver se vai dar para você olhar melhor aqui. Para vocês verem. Aqui tem um cruzamento entre duas linhas. Uma linha, duas linhas. Então esse piso aqui, ele cruza aqui, duas linhas no ângulo de 90 graus. Então esse aqui é o melhor ângulo de 90 graus possível. O próprio esquadro do persononato. Então tem uma linha aqui, uma linha aqui. E essa linha, pessoal, ela corre até aqui, ó. Vou mostrar para vocês o porquê que essa linha ficou nesse primeiro piso. Acontece que desse lado aqui, no final dessa primeira linha, nós temos um pilar. E a soleira, ela vai começar desse pilar para dentro com 10 centímetros. Então essa primeira peça aqui, ó. Essa primeira peça, ela está com a linha aqui, já descontado esses 10 da pedra. Que vai dar exatamente na quina desse pilar. Dessa forma, pessoal, nós temos como esquadro. Aqui nesse pilar, correndo de fora a fora. Toda essa área aqui, ó. Vocês podem ver. Ela corre essa linha de fora a fora aqui. No rumo daquele pilar lá, descontado os 10. Aquele pilar lá, descontado os 10 da pedra. Essa linha, ela corre de fora a fora aqui. E ela encontra com a linha correspondente a essa parede aqui. Que eu tirei por meio desses pilares. Então eu passei uma linha na frente desses pilares aqui. Uma linha na frente desses pilares. E ao encontro dessa linha na frente dos pilares. Com essa linha que vem lá da quina. E faz esse ângulo de 90 graus aqui. E por meio desse ângulo de 90 graus. É que nós obtemos o esquadro. Então já galgamos todas as peças. De forma que sabemos que nesse canto aqui. Vendo com as peças inteiras de lá. Da piscina pra frente. Do encontro desse piso externo com o interno. Nós vamos ter um recorte grande nesse canto. Nós vamos ter um recorte grande chegando naquelas portas lá. As peças vão dar mais três peças e meia inteira. Vai dar mais meia peça lá. Então dessa forma a gente consegue tirar o esquadro. Pela parede da fachada. E pelo alinhamento daquela quina. Daquele pilar lá no canto. A pedra corre 10. E aqui que entra o detalhe. Como ela é uma pedra de 10 lá. De soleira. Essa pedra de 10. Ela vira aqui. Ela vira aqui. Porque aqui é um desnível. Difícil. Daqui pra cá. Então essa pedra vem 10 aqui. E vira 10 aqui. Por isso pessoal. Que eu tive que avançar 10 centímetros. Nesse ponto aqui. No meu esquadro eu tive que avançar 10 centímetros dessa peça pra frente. Porque quando eu começar essa segunda peça. Eu vou ter deixado a folga dos 10 aqui. Entendeu? Então daqui pra frente vai uma soleira. Aqui vai piso inteiro. Aqui piso inteiro. Pra cá piso inteiro. Beleza pessoal? Se você quer fazer o trabalho da sua casa. Quer economizar como um de obra. Nunca teve experiência nenhuma com construção. O meu curso vai te ajudar a fazer o trabalho dentro da sua própria casa. Você vai economizar grana. E vai sentir a satisfação com um azulejista profissional como eu tenho. Se você já é do ramo da construção. Também venha aprimorar os seus conhecimentos com a gente. Todas as técnicas que nós empregamos no nosso dia a dia. Nós passamos nas videoaulas pra vocês. Beleza pessoal? Na descrição desse vídeo temos o link do curso e o nosso WhatsApp pra tirar as dúvidas de vocês. Valeu pessoal! Mais uma vez agradecemos. Curta ou compartilhe. Deixe seus comentários. Novos comentários se tornam uma nova matéria. Valeu pessoal! Um abraço! Fui!